Cadê as imagens do circuito de segurança? Um homem foi flagrado? Foi flagrado abandonando corpos hoje na zona sul de São Paulo. Olha só, os corpos ainda no local. Tem o circuito de segurança, não tem? O motivo disso seria a liberdade... Nossa, olha o que tinha de marca de tiro ali, será que é marca de tiro ali naquela placa? Que loucura! Libertaram o chefão do PCC aqui em São Paulo. E aí, três pessoas apareceram mortas. O circuito de segurança da rua filmou um momento aí. Esse chefão do PCC jurou vingança contra quem tinha entregue ele para a justiça. Olha aí. Cadê o circuito? O Elcid foi solto. Aí a matança começou. Ele seria o responsável por matar essa gente toda e abandonar os corpos nas ruas. Aí está. Fábio Ligeiro. Antes disso, Percy Valde Souza. Pois não, Percy? Pois é. É a pena de morte imposta pela facção criminosa. Quer dizer, alguém de muita influência lá, esse chefão aí, tinha um poder interno dentro da facção muito grande. Ele foi preso, libertado. E aí, ele quer ajustar as contas com as pessoas que ele considera responsáveis pela sua prisão. Ganha liberdade. Sai imediatamente da resposta. Manda matar três pessoas que ele considera responsáveis pela sua prisão. Bate. Vamos ver a reportagem de Nayara. Vamos ver. Quatro corpos em menos de 24 horas. Espalhados pela cidade de São Paulo. Um recado de um dos chefões da maior facção criminosa do país. Nas imagens, dá pra ver quando dois carros entram na rua. Um veículo segue e o outro para. Logo depois, é possível ver quando duas pessoas saem de dentro do carro. Uma delas caminha tranquilamente pela calçada e para na esquina da rua. É nesse momento que a outra pessoa retira algo de dentro do veículo e coloca na calçada. Os dois homens que aparecem no vídeo são criminosos, integrantes do PCC. Eles tinham acabado de deixar dois corpos em plena via pública. Os corpos foram encontrados neste cruzamento aqui na zona sul da capital paulista, por volta das duas horas da madrugada. De acordo com informações da polícia, os corpos estavam amarrados em cordões, enrolados em lençóis e cobertos com sacos plásticos pretos. Os outros dois corpos também foram encontrados aqui perto. Um ontem e o outro hoje pela manhã. Quatro corpos na mesma região em menos de 24 horas. Todos em condições parecidas. Uma situação que chama a atenção da polícia. A partir daí, a polícia começou a investigar as causas das mortes e descobriu que elas foram encomendadas por um dos chefões do PCC, conhecido como El Cid. Ele teria sido preso há três semanas depois que pessoas, integrantes da facção, denunciaram ele para a polícia. No momento da prisão, El Cid chegou a jurar vingança contra essas pessoas. No início desta semana, ele foi solto e cumpriu com a sua palavra. Ainda de acordo com a polícia, em nenhum dos casos foi possível identificar o sexo das vítimas. Para eles, El Cid deu a ordem de abandonar os corpos nas ruas para servir como um recado do que acontece com quem denuncia alguém da facção criminosa. E aí E aí Obrigado.